Música Nós vamos ter o lançamento do aplicativo, tá? Esse aplicativo chamado Conecta GravaTar, então ele pode ser utilizado tanto através do aparelho Android como pelo aparelho do iOS, que é o iPhone, certo? Nos aparelhos Android ele pode ser baixado na forma de aplicativo pela Play Store do aparelho, tá? Ou ele pode ser acessado pelo iPhone através do próprio navegador do iPhone. E de que forma isso vai acontecer? Inicialmente a pessoa vai colocar o seu CPF, tá? Após colocar o CPF, esse CPF vai ser analisado no sistema. Se esse CPF ainda não foi registrado, ele vai permitir o cadastro desse CPF. Na sequência vai abrir um formulário onde o indivíduo vai colocar todos os dados básicos desse pré-agendamento. Então nome, nome da mãe, o endereço, tá certo? Bem como o local onde essa pessoa deseja se vacinar. Depois que ele faz todo o preenchimento desses dados, ele bota em cadastrar. Esse registro vai ser levado para o banco de dados da prefeitura. E aí nós vamos fazer de acordo com a demanda, com a quantidade de agendamentos, o agendamento desse indivíduo. Quando vai ser a vacinação dele e em que local, tá certo? Bem como também a questão do horário, dizer que turno esse indivíduo vai ser vacinado. Nós recebemos 72% das doses para 70 e mais. Como nós sabemos que semanalmente nós vamos receber doses, então logicamente a próxima semana a gente completa os 100% das doses. Hoje recebemos 1.610 e essas 1.610 ela vai ser praticamente toda para os idosos. Apenas 40 doses para os profissionais de saúde nesta etapa. Ela vai durar mais ou menos umas duas semanas e que faça realmente, procure o posto de saúde mais próximo ou faça pelo aplicativo que já está sendo disponibilizado para a população. Hoje em Gravatar você tem a facilidade de poder fazer o agendamento para a sua vacinação. Estão escolhendo o local, mesmo que seja em casa. Isto evita a fila, a aglomeração e facilita a vida das pessoas. Aproveite o momento para dizer também da importância do uso da máscara, do distanciamento, imunização das mãos. E se não tiver necessidade de estar saindo de casa, permaneça em casa. Vamos juntos vencer este mal que atinge a humanidade. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.